Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um pão de tapioca delicioso e super fácil. Vamos lá? Vocês vão precisar de 250 ml de leite, 3 colheres de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de chá de sal, 1 ovo inteiro e 250 gramas de farinha de tapioca. Pessoal, vocês vão colocar a farinha de tapioca em uma forma e levar para assar no forno por uns 10 minutos aproximadamente. Até ele virar aquele beijú, né? Que a gente... Igual o da tapioca mesmo. E aí, vocês, enquanto isso, vocês vão bater no liquidificador os demais ingredientes. O leite, o ovo, o sal, o açúcar e também a margarina, né? E se vocês quiserem usar fermento, vocês têm que usar 25 gramas de fermento e colocar o leite morno para que ocorra a fermentação, né? Esse é o ponto aqui que vocês já vão ter que tirar, ó, aqui assim, quando a massa estiver assim. E aí, vocês vão colocar na vasilha, em uma vasilha, quebrar bem a massa e colocar o líquido que você fez, né? Que bateu a mistura que você fez no liquidificador. Você vai mexer bem e deixar descansando por um tempinho. Até a massa absorver todo o leite, né? Ficar bem hidratada. Depois que vocês deixarem um tempo, ela vai ficar assim, ó, dessa forma. E aí, vocês vão modelar. Você pode também, já... Ele fica naquela consistência do pão de queijo, né? Então, se vocês quiserem, vocês já podem também colocar queijo, colocar o que vocês, assim, tiver vontade. Também pode botar ervas em cima. E também vocês podem pincelar com o ovo pra ficar mais... Com a clara do ovo pra ficar mais douradinho. Vocês vão levar no fogo e deixar até dourar. Não tem um tempo certo. A temperatura tem que ser 200 graus. Espero que vocês gostem, pessoal. Se vocês gostarem, dá um like, compartilha e se inscreve no nosso canal. Ó, e ficou assim o meu. Ó, ó. Bem crocante. Delicioso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Deus abençoe vocês. E até a próxima.